E hoje eu trago mais uma receita para o quadro Experimenta Essa Havan. Na verdade, uma não. São duas receitas de geladinho gourmet maravilhosas para você fazer aí que todo mundo vai amar. E a primeira coisa que vamos fazer é uma receita básica e com ela dá para você fazer vários sabores. Aí você vai colocar no liquidificador um litro de leite integral. Acrescente também uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas. Acrescente também uma colher de sopa rasa de liga neutra. Aqui para cada um litro de leite você coloca uma colher de sopa de liga neutra. E por último aqui para a nossa receita base você vai acrescentar um terço de xícara de leite em pó. E eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder as próximas receitas. Agora você vai bater até ficar tudo bem misturado. Como eu falei para vocês, essa é a base que dá para fazer vários sabores. Aqui eu dividi ela em duas partes, cada uma com 700 ml. E agora vamos fazer o primeiro sabor, que vai ser de leite ninho com Nutella. Aí você vai colocar no liquidificador que tem a metade da base, 3 colheres de sopa de leite ninho. E vai voltar a bater até ficar tudo bem misturado. Pronto, aqui bateu, misturou. Essa já é a base do nosso geladinho de leite ninho. E eu já vou te dar uma dica. Esse liquidificador aqui, gente, copo de vidro, super potente. É um liquidificador para a vida toda e você encontra ele lá no site da Havan. Agora que a nossa base de leite ninho está pronta, vamos montar o geladinho. Pegue o saquinho do geladinho e acrescente um pouco de Nutella dentro. Para assim ele ficar bem rajadinho e bem bonito. Acrescentou, você espalha. Caso você vá fazer o geladinho para vender, lembre de utilizar luva, touca e máscara. Aqui, espalhou. Aí com a ajuda de um funil, você vai colocar a mistura do geladinho de ninho aqui dentro. Aqui eu coloquei no saquinho 200 ml da mistura do leite ninho. Para amarrar super fácil, pega aqui na bordinha, derramando um pouco, gira e dá um nó. Aí agora é só cortar o excesso de saquinho e levar para o congelador. E agora vamos para o nosso segundo sabor, que vai ser o sensação. Mas antes disso, comenta aí embaixo do que você chama essa maravilha. É geladinho? Sacolé? Chup-chup? Brasinha? Comenta aí. De que você chama e de onde você é? Aí no liquidificador, você vai acrescentar meio pacotinho de suco em pó sabor morango. E vai bater até ficar tudo bem misturado. Para o geladinho sensação, você coloca um pouco de ganache dentro do saquinho. Espalha bastante para ficar rajadinho. Aí é só colocar a mistura do geladinho de morango dentro do saquinho. Aí você dá um nozinho, corta o excesso de saco e leva para o congelador. Se você gostou dessa maravilha, não esquece de clicar no gostei, de compartilhar esse vídeo. E lembrando, os utensílios utilizados aqui nesse episódio, você encontra lá no site da Havan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.